Libere perdão. O que é perdoar? Perdoar é aprender a lidar com as marcas do passado, pois quando não resolvemos bem essas coisas, existe a tendência das mesmas situações se repetirem no nosso presente e prender nossas emoções e crescimento. A mágoa fragiliza o ser humano, não só a que temos de pessoas que nos fizeram algum mal, mas também aquela que podemos ter de Deus. Sabemos que estamos magoados quando existe a persistência de velhas memórias, preservação de raiva e pesares antigos. Eles roubam nossa energia de vida e nossa alegria. A pessoa presa na mágoa é uma pessoa triste e a tristeza é o que mais envelhece uma pessoa. Para lidar com a dor da mágoa, é necessário admitir que está doendo. Muitas doenças vêm por não conseguirmos admitir esse sentimento. Ninguém nos fere sem o nosso consentimento. Se alguém nos fere, é porque demos permissão para isso. A chave para lidar com a mágoa é o perdão. Falar com Deus sobre nossa dor, desabafar com uma pessoa próxima e depois conversar com a pessoa que nos magoou, é a maneira mais saudável de tratar a mágoa e perdoar. As pessoas que pensam que não podem perdoar, na verdade, não querem fazê-lo. Existe um poder maior do que nós que habita em nossos corações o Espírito Santo e que, quando queremos, tem poder para nos capacitar a perdoar qualquer tipo de mágoa. O verdadeiro amor não é egoísta, não guarda rancor, é perdoador. E só em Deus podemos ter esse amor. Clame a Deus para que o Espírito Santo faça morada e te dê um coração perdoador. Clame a Deus para que o Espírito Santo faça morada e te dê um coração perdoador.